Duas, duas mortes aconteceram no início desta madrugada. Por volta de meia-noite e pouquinho, um atropelamento resultou em duas vítimas fatais na PR-445, no sentido Cambé-Londrina, ali na região do Jardim Silvino, perto daquela passarela que tem ali em frente, aquele mercado lá, tá? Infelizmente, uma informação inicial dava conta de que um homem havia caído de moto. E logo na sequência, pessoas foram tentar ajudar e por conta da escuridão que tem, do alto número de veículos transitando pelo local, por conta da exposição de Londrina, o atropelamento foi registrado ali. O homem que havia caído da moto se levantou e conseguiu ir embora. O SEAT de Cambé esteve lá no local, mas infelizmente, as duas vítimas desse acidente de trânsito foram vítimas fatais. Não houve o que fazer por ela para liberação, para encaminhamento, para hospital ou coisa semelhante, viu, amigo? Não houve. A polícia está fazendo algumas diligências ali para saber como é que aconteceram as coisas, como é que esse acidente foi registrado, de que forma esse motociclista teria caído lá, por que que ele teria caído e por que que ele saiu tão rapidinho também do local. Tem algumas desconfianças lá que estão sendo realizadas pela polícia, viu? Então vamos ver, um inquérito policial já foi instaurado, infelizmente, duas vítimas fatais no local.